Fala povo do samba, segue agora o CD de sambas de enredo 2024, Rio de Janeiro, série ouro, sambas oficiais, inscreva-se no meu novo canal Bruno Rezende Sambas, deixe seu like, seu comentário e um ótimo carnaval a todos, valeu! E que lá na quarta-feira, os anjos vão dizer amém! E está presente o boi vermelho da Sona Oeste, Ilha Vila Vintém! E está presente o boi vermelho da Sona Oeste, Ilha Vintém! Se isso, o grado tem no seu destino, alguém vai ser o Deus menino, a esperança do sertão, é isso! E muito mais do povo fala, a grande jovem ela não gostava, pra receber se escurrou! O carinho, o carinho, só o mais baixado, viu no seu predestinado, que o cara era franco, foi ordenado por ensinamento, entregou o seu sentimento, contra a cor e o quebranto! E tem que ser o seu destino, o carinho, o carinho, sentado à mesa, na partia do amor! Era chamado a Deus, o mais brasileiro, disse ao povo, meu patinho é o Salvador, e feito estrela, o meu ator, no cidade mesmo, sentado à mesa, onde a seta foi morar! Enfrenta a peste, tem-se o medo, disse o homem, pois anteu o meu destino, nada pode controlar o grande grau! Música Para a vitória alcançar Meu oi vermelho, o milagre não vem Traz um milagre, pra de lado e bem De toda maneira, na quarta-feira Que os anjos digam amém Meu oi vermelho, o milagre não vem Traz um milagre, pra de lado e bem De toda maneira, na quarta-feira Que os anjos digam amém Ciso, o milagre não vem no seu destino Ao derrubar ser o Deus menino A esperança que você fará O milagre tem O milagre está cabido, só depende de nós O milagre está cabido, só depende de nós Pra receber-se escolar O carinho, o saldo mais achado Viu no seu predestinado Que o canda era santo Foi ordenado por ensinamento Entregou o seu sentimento Outra fome e o quebrando Viu no seu predestinado por ensinamento Viu no seu predestinado por ensinamento Viu no seu predestinado por ensinamento Enfrenta a peste, vem seu medo Que isso homem Pois a perda no restino Nada pode Contorar o grande caos O sujeito da varanda Da revolta sarabanda Dos plantelos de homens maus Não vê a chuva, mas vem que seu que subia Toma a álcea pra maria Em sangue se derramou Toma a álcea pra maria Chegou O veterano da zona oeste Traz o canto do mal preste E vem e canta o popular É com maria Nas cambeiras e nas joias Com o lugar que só foi Pra vitória alcançar Meu pai, meu pai Meu pai vermelho O milagreiro vem Traz o milagre Pra vitória me tem De toda maneira Na tua cadeira Que os anjos digam a mim Meu pai vermelho O milagreiro vem Traz o milagre Pra vitória me tem De toda maneira Na tua cadeira Que os anjos digam a mim Eu completando maioridade profissional Aos 66 anos da minha unida de Padre Miguel Isso é bênção do meu Padim Cício Romão Batista Alô, família imperiana Simbora, impérios errando Meus fãs vão chorar Saudades Em não me ver No meu grupo desfilado Sou império, sou patente Sou império, sou patente Só de repente é que não vê 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 Do samba sou expoente Alô, vizinho Chega mais, meu irmão Que honra, Jorginho, império Sou império, sou patente Só de repente é que não vê Só de repente é que não vê Do samba sou expoente Alô, vizinho Procurso, tu sabes ler A minha escola tem amor e tradição Pode me mandar justiça E chamou-se ao seu país Bate no peito e diz Pode me mandar justiça Vamos passar a história Vamos passar a história Canta aí inteiro o segredo Nossa senhora Abaixouroide Abaixouroide Atabate o palapê É xerê pra orixá Pela fé que atravessa A de volta em doceão Respeite o império chegando Abaixouroide Abaixouroide Atabate o palapê É xerê pra orixá Pela fé que atravessa A de volta em doceão É xerê pra orixá É xerê pra orixá Você conhece bem o meu ilê Onde mora toda a xerê E os preceitos de Odoru Tem cegas, óbis, 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 óbis É xerê pra orixá É xerê pra orixá É xerê pra orixá E na erva do pilão, eu errei A infinita imensidão, possumare Onde me volta a justiça, que chão do alveja de mim Dá lembrar que a ceguinha é resistência na matriz E na erva do pilão, eu errei A infinita imensidão, possumare Onde me volta a justiça, que chão do alveja de mim Dá lembrar que a ceguinha é resistência na matriz Mamãe, ouço, venha-me seu poder nesse altar Eu vou perder minha filha de roubar É, hoje o cantão e a de nação Com o meu manhã, o sol espanha seu louco, o ideia Eu, ah, no meu pediço guardiã, caminho dos abertos de lã-nã Eu manjar a sereia, vai de topos de sorins Bem-vete a vitória, não enxerga sempre assim Com os olhos de Oxalá, verde e branco no Ejé Acendei madureira, todo amor no candomblé Alô, 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 alô A tabaka e faladeira Desdireita a orixá, que ela segue a travessa Você conhece bem o meu milê Onde mora toda a chefe E os preceitos de ouro Ensegue as ordens de ouro E o poder do banheiro Tem caixinha desse Irmão do burro, meu pai maior Major dos dois chás Quando a flecha certa faz É o chá se quem atira Salve velho, adotou Passou na gira, gira, gira É minha gira, vira, leva no vilão Eu, 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 a infinita imensidão Posso um barê Onde me conta a justiça Que chamou de jazumim Na liberta que acerque E a resta e na raiva do vilão Eu, 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 a infinita imensidão Posso um barê Onde me conta a justiça E chante ao peça de bis Mas a lembra que acerque Ele é a existência na faceta Mamãe Oxum, me dame seu poder nesse altar Eu vou pegar minha filha de roubar É o suventão e a tiação O meu manhã, o sol das panas é o louco, ele é Eu, ah, o meu feitiço guardiã Caminho nos amigos de Nanã Eu manjar a sereia, bandidão dos orins Quem beija a história não enxerga se casir Todos os olhos, Oxalá, peste braço, é gê Tem que respeitar, tem que respeitar Todo amor, o amor, o amor Ao, ah, o soro e lê, ao, ah, o soro e lê Atrapado pra lá ver, é gê pra o lixar Pela fé que atravessa a gelada noceano Respeite o império, o ser humano Ao, ah, o soro e lê, ao, ah, o soro e lê Atrapado pra lá ver, é xerê pra o lixar Pela fé que atravessa a gelada noceano Respeite o império, o ser humano Respeite o império, o ser humano Respeite o império, o ser humano Você conhece bem o meu líder Se mete com a gente! Inocente sou eu Eu perdi a sangue Eu acho que é o mal O meu perdo é a paz O amor e a paixão pela inocente de Belforro Show! Pela divinqueira Está chegando a escola da minha vida Canta forte pela inocente de Belforro Show! Compra o império, o chão pela inocente de Belforro Palapar... Piola brusas por né! Pela brusas por que queros crocodilos Você não vai comprar A minha alegria Eu não vou deixar Dessa mercadoria Misturei-se com sementes Água dente e colorau A receita da inocente Pra ganhar o carnaval Você não vai contar A minha alegria Eu não tô com leite de chá Dessa mercadoria Misturei-se com sementes Água dente e colorau A receita da inocente Pra ganhar o carnaval Eu puçado na janela Com a brisa de benguela Ensaiando o pegão Que veio pelo mar Cazendo tinta Da joão e da maquina Vai cumprir sua missão Os traços do trabalhador de grão Foi a negra, a milha, a quifudeira Na esquina, na esquina Ao pé que do ar ganho Vai lavar o pincel Com a bandeira Mercador e do rio Foi ao cais do pachada E o modelo de gracil A pretenda do prato Pois barra a cabeça feira O bacão que hoje vejo Tava com a bandeira Pago hoje o pé de vez Oi, moça leva Sem caroça, bela uva Baco reto, nova chuva Já gritava o camelo Com sete ervas Com sete ervas Faz um bom defumador Tem apenas quatro dias Traz de volta O moça leva Sem caroça, bela uva Baco reto, nova chuva Já gritava o camelo Com sete ervas Faz um bom defumador Tem apenas quatro dias Traz de volta Eu sou um bom defumador O bájito no tempo No tempo e sai na central O marido e tal no paioca Tem pirata original Eu fui, eu fui Eu fui, fui informal Por falta de oportunidade A margem da sociedade Mas se deixar eu me vender Vender Na luta Na luta desse qual Mostro minha qualidade Palestra na universidade Viro dono de bebês Você não vai comprar A minha alegria Eu não vou te deixar Nessa mercadoria Estilheço no seu mês Sabe a ter de colorado A receita da inocente Pra ganhar o carnaval Você não vai comprar A minha alegria Eu não vou te deixar Nessa mercadoria Estilheço no seu mês Do aguadente e colorado A receita da inocente Pra ganhar o carnaval Ebrego, repulsado na janela E uma peça de benguela Ensaiando o bregão E veio pelo mar Trazendo tida Da João e da Raquita Vai cumprir sua missão Nos traços O trabalhador de ganho Como a negra A mina que puteira Na esquina Na ordem É que do arganio Vai lavar o pincel Que deu bandeira Mercador Eu confio Foi ao caipo Baixada No modelo do Brasil Da TN da Roura Pois barra Carpeça feio O vagão Fio de beijo Abaixo na madureira Pagando as ideias Foi moça leva Sem caroça Bela uva Parco reto Nova esculpa Já gritava o camelo Com sete ervas Faz o molho Enfimador Em apenas quatro dias Traz de volta o sol Com moça leva Sem caroça Bela uva Parco reto Nova esculpa Já gritava o camelo Com sete ervas Mas faz o molho Enfimador Em apenas quatro dias Traz de volta o sol Amor Mas não tem No tem que sair da central No vai inventar o baiano Tem pirata original Eu fui pro informal Por volta de oportunidade A margem da sociedade Mas se deixar eu me perder Na luta Na luta principal Posto minha qualidade Que a dança E o palestrinho Não tem cidades Que o dono se perver Você não vai comprar A minha alegria Eu não vou deixar Nessa mercadoria Escolheu esse tremendo Sabe a gente moral A receita da inocente Pra ganhar o carnaval Você não vai comprar A minha alegria Eu não vou deixar Dessa mercadoria Misturei-se com sementes Agua-tente e colorau A receita da inocente Pra ganhar o carnaval Você não vai comprar A minha alegria Eu não vou deixar Dessa mercadoria Misturei-se com sementes Agua-tente e colorau A receita da inocente Pra ganhar o carnaval Inocente Júlio Forroso Tem que respeitar O nosso pavilhão Presidente D A formiga É você Vem ver que estou ensaiando E todas as pessoas Vem ver meu amor Vem ver Vem ver que estou A minha alegria Vem ver meu amor E é disso que o povo gosta Com muita paz no coração E sua forte Imperio da Chijuda Salve a Zia Paz Salve a Zia Paz Salve o Bananã Odossiaba Sou a ciranda Tenho a minha alzinha E moro na ilha de Itamaraga Salve a Zia Paz Salve o Bananã Odossiaba Povo do samba Eu me chamo linha Trago a poesia Desse meu lugar Agora que eu vim Vim aqui me apresentar Sou filha das águas Mulher teneira A inspiração vem no mar Com as rodas Na franca areia A brisa sopra mais forte Na cana E nos boqueiras Tua frateia serena Tua frateia serena Tua frateia serena Tua frateia serena Pulsa a minha alma de artista O fogone do meu chão O tom e as cores da ilha Tivem na minha canção O cirandeiro Cirandeiro A Cirandeiro A Cirandeiro E A minha preta Voz que tem poder Cirandeiro E Cirandeiro A Entra na borda Vamos cirandar Reis de marinhas Estar na lhe da sol Ganham a vida com o próprio suor Salve a padroeira As festas, a peste e a paixão Tem pena e sabor Manhã deixou Herança pro meu dia a dia A minha folia é lembrada No galo da madrugada No galo da madrugada E no galo da valsa ou estrela Meu colô me tem a ser No império da Tijuca Minha emoção faz tremer a avenida Sou a neide do dia Amor Fulgaga Amor Fulgaga Amor Fulgaga Amor Fulgaga E a cirandeiro a tão bendita Salve a teapaz O raieiô Salvo o mananã O doce a pá Sou a ciranda Venho a melodia E moro na ilha de Itaparagã Salve a teapaz O raieiô Salvo o mananã O doce a pá Povo do samba Eu te chamo linha Trago a poesia deste meu lugar Olha o que eu vi Vamo nós Tinha que me apresentar Sou filha das águas Mulher guerreira A inspiração vem do mar Com as ondas Na trancareira A brisa sopra mais forte Na cana E nos cordeiras No afladeira serena Nos dias de manguezais Usa minha alma de artista O folclore no meu chão O tom e as cores da ilha Vivem na minha canção Cirandeiro Cirandeiro Cirandeiro-a Cirandeiro-a Rainha preta Voz que tem poder Cirandeiro-a Cirandeiro-a Entra na roda Vamos ciranda Cirandeiro-a Cirandeiro-a Rainha preta Voz que tem poder Cirandeiro-a Cirandeiro-a Entra na roda Vamos ciranda Reis e rainhas na lida ao sol Ganham a vida com produção Salve a padroeira As festas, a peste, a paixão Tempo e sabor, manhã deixou Herança do meu dia a dia A minha folia é lembrada Lugar na madrugada E no carnaval sou uma estrela Meu colorido é a sé No império da Tijubra Minha ação só estremeirá bem Sou a negritude e a música Que é a ciranteira tão querida Salve a serpaz, olha aí Saluba, nanã, ô doce a barra Salva, ciranda, venho a melodia E moro na ilha de Itamaracá Salve a serpaz, olha aí Salve o patanã, ô doce a barra Corpo do samba, eu vi chamonia Trago a poesia desse meu lugar Salve a serpaz, salve o primeiro inteiro do samba Salve a serpaz, salve a serpaz, salve a serpaz O meu canto é pra você, sentimento verdadeiro Salve o jovem e eu, meu padroeiro Meu azul e branco é o manto que me guia O samba de miserói, que engana a venida O meu canto é pra você, sentimento verdadeiro Salve o jovem e eu, meu padroeiro Meu azul e branco é o manto que me guia O samba de miserói, que engana a venida Firma nesse bar, turque Vamos com tudo, comunidade É hora do show, Niterói Niterói é inovação, faz a manifestação Ganha moça no preto, vem trazer a batucada Soldado que nas peregrino, um milagre é se mover O samba de misericórdia, um milagre é se mover O samba de misericórdia, um milagre é se mover O samba de misericórdia, um milagre é se mover O samba de misericórdia, um milagre é se mover O samba de misericórdia, um milagre é se mover O samba de misericórdia, um milagre é se mover O samba de misericórdia, um milagre é se mover O samba de misericórdia, um milagre é se mover O samba de misericórdia, um milagre é se mover Vá-se aos ancestrais, eu senti a bola, a resistência quilombola Envolveu a dor da bola, pelas bandas das gerais Bota pelo benedicto no altar, que não tem mais capiombo não Reino como sem calmário, para virgem do ousado, fiz a minha oração Céu de vida, sou de belo, no sandáculo eterno, a divina santidade Vá-se aos ancestrais, eu senti a bola, pelas cores da saudade Vá-se aos ancestrais, eu senti a bola, pelas cores da saudade Bota o sino da igreja, a cidade se agita, dançam corpos e de pipas para a nobreza coroar Se o cortejo emudece, em silêncio o mestre zanza, da provar que a intolerância não merece o meu cantado A venda, minha gente, a venda no caminho, que lá vem Nossa Senhora, vem trazendo os seus cantinhos Tem desfilei com Maria, a revura enfeitada, santo rei do meu legado Vem fazer sua curada, e pela inovação, faz a manifestação Ganhando o som do preto, vem trazer a batucada Sou das filas peregrino, um milagre é se envolver Oi, alá, oi, eu sou do cortejo pra mover Libera a inovação, faz a manifestação Ganhando o som do preto, vem trazer a batucada Sou das filas peregrino, um milagre é se envolver Oi, alá, oi, eu sou do cortejo pra mover Sagrado, sagrado tão boa de fé Boa de fé é de venta a maré Na nação do sul, africano, em chão de fundo Que o escravo foi o mudo, pra louvar seus ancestrais Doce de Angola, resistência quilombola Olha o palá, o palá, o palá, o palá Pelas mandadas gerais Bota pelo benedicto, no altar Que não tem mais capiogo, não Reino como sem calmário Para a virgem do osário Fiz a minha oração Se a bebida sou de verno No estandarte que é eterno A divina santidade Pela acesa Pela acesa a dor curada Vem a boca e marujada Pelas cores da saudade Pela acesa a dor curada Vem a boca e marujada Pelas cores da saudade Bota o sino da igreja A cidade se agita Dançam corpos e cedupivas Pra nobreza coroar Se o potejo imudece Em silêncio o mestre zanza Da provável intolerância Não merece o meu cantar A vida da minha gente A vida do caminho E lá vem Nossa Senhora Vem trazendo seus dois rios Tem que te levar Maria A bebida enjeitada Eu quero ser cantado Eu quero que eu não vou Vem a fazer sua corada E tem uma inovação Vai dar manifestação Ganhando o som do preto Vem trazer a nova putada Soldado que nas peregrinas Um milagre é se mover Oi, alá, oi, eu tô Um milagre é se mover E pela inovação Faz a manifestação Ganhando o som do preto Vem trazer a nova putada Soldado que nas peregrinas Um milagre é se mover Oi, alá, oi, eu tô Um milagre é se mover Ok, libera a inovação Faz a manifestação Isso aqui é Niterói Ganhando o som do preto Vem trazer a nova putada Firma nesse batuque Acadêmico de Niterói Se um dia eu deixarei desfilar Papai do céu Pela união da ilha Pela união da ilha Oh, chora Tem um dia Tem um dia Eu deixarei desfilar Papai do céu Pela união da ilha Oh, chora Ilha do governador Isso é comunidade A cruz por rumo a conhecer Canta, canta a ilha Segura A ilha é a voz do povo preto No canto com justiça e respeito Igualdade A ilha é a voz do povo preto No canto com justiça e respeito Igualdade A ilha é a voz do povo preto No canto com justiça e respeito E no juro Abençoado por um bacalá Tem um predestinado e forte é dor Brincando a caixa preto Ilha Não vira, desvira, emoção Livro de moda, exclusão e dor Amor que brota, barreira O cacheado é a coroa da princesa Toda beleza Olha o balanço Olha o balanço Aqui é mora Corre de morada dos ancestrais Rebota os morexais Axé Bate o tambor Bate o tambor Bate o tambor Bate o tambor Sacode o fungerê É fechado Bate o tambor Bate o tambor Bate o tambor Onde a queda Chega de tinta vai Griga De um quilombo Tem a força do guerreiro Põe no cerrado Bota todo o preconceito Balba Deu legado em cortar E da sabedoria Das cirandas Um brazo eco Todo mundo, igualdade, igualdade, a ilha é a voz do povo preto, no canto com justiça e respeito. Repete, igualdade, a ilha é a voz do povo preto, no canto com justiça e respeito. Estima, reduz pro rumo, abençoando o puro bacaná, predestinado e forte é doido, brincando a faixa ao feio. Ilha, nos vira divina e emoção, livros e modas, cruzão e dor, amor que gosta, pareira, arê, o cacheado é a curva da princesa, toda beleza e gostura. Bate o tambor, bate o tambor, bate o tambor, bate o tambor, sacode o canjeleiro, é festa no pegueiro. Tem brincadeira, vou em Guaraná, no toque da Dijá, é samba, mande o tambor, bate o tambor, bate o tambor, bate o tambor, bate o tambor, sacode o canjeleiro, é festa no pegueiro. Tem brincadeira, vou em Guaraná, no toque da Dijá, é samba, mande o tambor, bate 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 o tambor. Cria que um quilômetro tem a força dos guerreiros Quando o cerrado conta todo o preconceito Falta que o legado é imortal Que da sabedoria das cilandas Um brazo ecoou Igual pra mim A ilha é a voz do fogo preto No campo cu justiça e respeito Todo mundo cantando Igualdade A ilha é a voz do fogo preto No campo cu justiça e respeito Igualdade A ilha é a voz do fogo preto No campo cu justiça e respeito Ele é do governador Isso é comunidade Que joga o seu coração Chegou a hora da emoção contagiar O coração bate mais forte Só o Clemente vai passar Chegou a hora da emoção contagiar O coração bate mais forte Diretamente da Coração Tudo poço naquele que me fortalece A noite São Clemente Pra cima dele A São Clemente traz Zé Cazimba Poeta de receio Fazer as minhas rimas No sonho uma sereia Vem prever Que grande destino Reservaram pra você A São Clemente traz Zé Cazimba Poeta de respeito Fazer as minhas rimas No sonho uma sereia Vem prever Que grande destino Reservaram pra você Vem como é bom voltar Para vir em festa Quer te abraçar Vem como é bom voltar Para vir em festa Quer te abraçar Nordeste, Vada, Veste Vem provar O doce mel da sua melodia Derrame em suas notas musicais Poesia que conta Que salte e ganha vida no papel Virou literatura de cordel Ó mestre Ó mestre Ó mestre Os sinos da crejinha vão tocar Faldão no seu filho Que treza seu brilho Trazente o sambar Zé Corre em suas veias A terra e a maré Vai que chove na cheia Vem salvo pra seu altar Incendeia a paixão Coração tá feliz Faz com o peito Vem salvo pra minha raiz Incendeia a paixão Coração tá feliz Faz com o peito Vem salvo pra minha raiz Muitas vitórias A menina celebrou O personal agente E a mulher afrontou A disputação da primeira vez É campeão e sua história Então se fez Foi no rio onde tudo começou No mundo construiu suas canções E serviu eternos curiões Amado em um monte de emoções A só que a mente traz Céreca ativa Poeta de respeito Faz brilhar as minhas rimas No sonho uma sereia tem que perder Livro de destino Desencaro pra você A só que a mente traz Céreca ativa Poeta de respeito Faz brilhar as minhas rimas No sonho uma sereia tem que perder Livro de destino Desencaro pra você E vem como é bom votar Para vir em festa Quer te abraçar Vem como é bom votar Para vir em festa Quer te abraçar Poeta de paz A fé de reprovar O doce me abra sua melodia Errando em suas notas musicais Poeta de contagia Que salve ganha vida no papel E dou literatura de cordel O beijo O beijo Os sinos da igreja Não toca O amor do seu filho E presta seu brilho Pra gente salvar Você Conheu suas feiras A preta e amarela Que te homenageia Fez a luta seu alvar Incendeia a paixão Coração da vez Paz no tempo que diz Amos é minha raiz Incendeia a paixão Coração da vez Paz no tempo que diz Amos é minha raiz Muitas vitórias A menina celebrou O personagem Que a novela consagrou Ao disputar samba A primeira vez É campeão Em sua história Então se fez Foi No rio onde tudo começou No morro construiu suas canções Que seduziu eternos foliões Travava um mundo de emoções A sua semente traz Cereca-se A poeta de respeito Faz melhor as minhas rimas No sonho uma sereia vem crever Em grande destino Reservaram pra você Olha que vem Vem pro meu povo voltar Para a pira e festa Quer te abraçar Vem pro meu povo voltar Para a pira e festa Quer te abraçar Quer te abraçar Quer te abraçar É São Clemente Aqui é o berço do céu Vamos nessa Com a força da nossa comunidade Com a força da nossa comunidade Força baiana Força africana Força divina Vem cá, vem cá Vem cá Tem que ter muito respeito Pela nossa escola Com a força da nossa comunidade Quer te abraçar Com a força da nossa comunidade Eu a venda Rovó Gambina, seu avó Maria Conga Rovó Gambina, seu avó Maria Conga A estátua tem bandida, a estátua tem mironga Mas o coitê, o cachimbo, o pagoá Adorei, já vai se desviar o sarapá Que anda, que anda Olaia Sansa Me prestei com o vento Da costa africana Odara, Odara Meu peço é ilha de preto E o olho de existência Ocuro, ocuro, ocuro O ancestral Clamou de liberdade nas savanas Em meio a tampoules, canto e dança A noite sombria, o fogo da paz E a escravidão, bicho de essa O urna Segue, segue o tubeiro No urra Vida não é catenheiro Cateleiro não é lar Não me fale de morente Que está um pouco travestia Eu só sei que gente é gente Não é brincadeira Segue o tubeiro No urra Vida não é catenheiro Cateleiro não é lar Não me pare de corrente, me dá um pouco de cabecinha Eu só sei que gente é gente e não lembro a mercadoria Chegaram, chegaram, me plantaram nesse chão Imensidão, de futuro imenso Saberes os sabores de cantura Pra curar vividor na história Baixando os peneiros de um banda Pra vencer que manda com a luz de Oxalá As prendas, as velhas, as mães de todos da Câmara O mato de africano, o mamãe e o conga Vovó Campina, chama a mão Maria Conga Vovó Campina, chama a mão Maria Conga Aristaço tem mantida, aristaço tem mironda Mas o poder, o castigo, o patoar Adorei, a madrinha e o saratá Vovó Campina, chama a mão Maria Conga Vovó Campina, chama a mão Maria Conga Vovó Campina, chama a mão Maria Conga Dia Conga, chama a mão Maria Conga Vovó Campina, chama a mão Maria Conga Sem segredo, orgulho ancestral. A dor de militares nas sávanas, Em meio a tambores, candidança. E a noite sombria, o fogo da paz, E a escravidão em chocê. Certo mesmo, turma. Vida não é cativeiro, cativeiro não é lá. Não me fale de morrente, E tão pouco travessia. Eu só sei que gente é gente, Não é cativeiro, no mar. Vida não é cativeiro, cativeiro não é lá. Não me fale de morrente, E tão pouco travessia. Eu só sei que gente é gente, Não é mercadoria. Chegaram e plantaram nesse chão, Imencidão, de futuro e memória. Saberes e sabores de brandura, Brandura que ficou na história. Baixão nos terreiros do manda, Na BCC manda, Uma luz de hoje em dia. As pretas velhas, Mães de todos traseando, Um batuque africano, E uma bela no conga. Vovó cambinda, Seu avó Maria Conga. Vovó cambinda, Seu avó Maria Conga. A Estácio tem bandida, A Estácio tem mironga. Traz o foi teu! O caixete e o patuá, Adorei as armas, Beziquinho, saragua. Vovó cambinda, Seu avó Maria Conga. Vovó cambinda, Seu avó Maria Conga. A Estácio tem bandida, A Estácio tem mironga. Mas o coitê, o cachilho, o patuá Adorei as almas, me desfio, o saravá Adorei as almas, me desfio, o saravá Adorei as almas, me desfio, o saravá O nosso momento é agora Cega, vovó! Ô, 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 bambu Avante, bambu, ô, bambu, ô, bambu Chama! Porque a gente só anda Não tem mais sorte Não tem mais sorte Não, vovó, cega ele O mundo cega todo mundo O original vem chegando O primeiro caminhão da Zona Oeste Com a volta de Jorge Guerreiro Canta, bambu Trave para alcançar Salve meu saco guerreiro Pegue seu batalhão O guerreiro monta O povo é religião É Jorge É Jorge que manda o meu destino Respeitado, paladino, adulta Pelos cristãos Na frente de batalhas Sou mais um contingente Sou mais um contingente dessa tua legião Baixão Baixão E torço na Bahia Hoje não foi magia Contra a força da corrente Na terra onde rei do atalho E o chalá e sentinela Todo é com a quente É muito amorado O povo 23 a mil Tem certeza e feijoada Nos terrenos do Brasil É espada pela lei Marilona, rebeldia Dos filhos que lutam Pelo bom de cada dia Destino e armado Vai ser o povo em procissão Pra vencer suas demandas Pra matar mais um dragão A nossa gente Tua força pela fé Aos inimigos E perto do meu axé Oi Simão Lento Oi Simão Lento Salve Jorge, primeiro Senhor do meu caminhar Vou de novo coleto Deixar Pra Que pará pro Céu Salve meu Primeiro Presta seu batalhão Não tem medo Eu vou ta Banco é religião Teixe meu É Jorge aqui Ronda o meu vestido Respeitado peladino A luta pelos cristãos Na frente de batalhas Fez a liga, sua crença destemida E capa dócea foi só Porém, por Deus, por todos nós Todos os heróis, e barcoeiro O mundo inteiro, é venerado Martirizado, eu trabalhei Quem me olha lá da lua, é meu pai Quem me guia pela rua, guardião Em meu peito vigente, sou mais um Contigente dessa tua legião Malaia, ele me olha lá da lua É meu pai, ele me guia pela rua Guardião, em meu peito vigente Sou mais um contingente dessa tua legião Pachão, tem chance na Bahia Correu de alfimaxia contra a força da corrente Na terra onde vem o Adabu Oxalá é sentinela, solou na bomba deite É noite a barrasa, só no dia que vem o Adabu Tem certeza que vejo anda com os guerreiros do Brasil É espada pela lei, marionna é rebeldia Dos filhos que lutam pelo bom de cada dia Vestido e armado, vai ser o povo em procissão Pra vencer suas bandas, pra matar mais um dragão A nossa gente, tua força pela fé Aos inimigos entrega o meu axé Ô, 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 Simão Léo Ô, ô, Simão Léo Salve Jorge, guerreiro, Senhor do meu caminhar Hoje um corpo fechado, pra vitória alcançar Salve Deus, santo guerreiro, pegue seu batalhão No terreiro, no altar, quando é religião Salve Jorge, guerreiro, Senhor do meu caminhar Hoje um corpo fechado, pra vitória alcançar Salve meu santo guerreiro, é que seu batalhão Do terreiro não voltar, quanto é religião Do terreiro não voltar, quanto é religião Do terreiro não voltar, quanto é religião Sorte é sorte, macumba é macumba Esse ano na avenida, faz um lindo carnaval A certeza de um dia está no grupo especial Na área da Leopoldina, meu reduto principal Gigantes de caixinha são de Vigalho Geral Salve meu santo guerreiro, faz a mão na mão A nossa fé, agitando o vovão Alô Vigalho, vem! Oh, lá vem ela Uh, ó, ó, oh Tamba pegue ela Lê, 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 lê Lê, 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 lê Toca, sanfoneiro! Vem que vem! Boa, deu, foi Sobre o contrachado Eu tenho que cuidar, naovilha diferente do do céu Boa, deu, foi Minha manhã é uma Canção mulher Vai meu samba em cordel Chegou azul, vermelho e branco da zona norte A nova escola, humildemente, é comigo mesmo Canta, Vigário Geral Quando a noite cai, reduz o Cruzeiro do Sul Brilha Maracanau, poesia regional Vigário Geral, vestida de emoção De São Conais a Rumba, vem louvar a São João Quando a noite cai, reduz o Cruzeiro do Sul Brilha Maracanau, poesia regional Vigário Geral, vestida de emoção De São Conais a Rumba, vem louvar a São João A fé, a fé e o povo nordestino Entre a cruz e o destino, sou fiel e pregorei Peço! Peço a dois santos e vagueio o assunto E te juro de pé e juros E tenho dois padrões Eles conversam entre si por nossa gente Santo Antônio, inocuente, o justo São José Um diz, não há bebeleza igual E o outro conta a força da nação original Foi minha terra batizada pelo santo Onde a banqueira tem a força da raiz A identidade cultural e popular Onde o tronco se ará É que as folhas do país Foi minha terra batizada pelo santo Onde a banqueira tem a força da raiz A identidade cultural e popular Onde o tronco se ará É que as folhas do país E segue o papo Entre lendas e risadas Leva a medo a criançada Mas é pura ilusão Chega o progresso pelos trilhos Andam tempo Ganha em desenvolvimento Industrialização Onde a banqueira tem a força da raiz Sob a lua prateada Minha vida é enfeitada Pelas vidas do meu céu Onde a banqueira tem a força da raiz Vai usar a raiz Vai meu samba e no céu Toda noite a reluz O Cruzeiro do Sul Ilha Maracanau Poesia regional Vigário geral Vestida de emoção De São Fornais a ruma Vem louvar a São João Toda noite a reluz Dois do Cruzeiro do Sul Ilha Maracanau Poesia regional Vigário geral Vestida de emoção De São Fornais a ruma Vem louvar a São João A fé A fé E o povo nordestino Entre a cruz e o destino Sou fiel e entregueiro Restam dois santos E vagueio o assunto E te juro de pés juntos E tenho dois padroeiros Eles conversam Entre cinco Nossa gente Santo Antônio Inocuente O justo São José Um diz Não há de beleza igual E o outro conta a força Da nação original Não há de beleza igual Onde a terra batizada pelo santo Onde a mangueira tem a força da raiz A identidade cultural e popular Onde o tronco se ará É que as folhas do país Pode repetir, pode repetir Onde a terra batizada pelo santo Onde a mangueira tem a força da raiz A identidade cultural e popular Onde o tronco se ará É que as folhas do país E segue o papo Entre lindas e risadas Leva a medo a criançada Mas é pura ilusão Chega o progresso Pelos filhos Andam tempo Cãem desenvolvimento Industrialização Vem no corrotinho Vem no corrotinho Vem no corrotinho Vem no corrotinho Sobre a lua prateada Minha vida enfeitada Pelas citas do meu céu Alô Maracanau Vem no corrotinho Vem no corrotinho Minha amada é meu par O maior dos arraia Vai meu samba em copéu Vem no corrotinho Do cruzeiro do sul E na maracanau Poesia regional Figaro geral Vem digas de emoção De São Conaís a bomba Vem louvar a São João A figara geral Dá um show Obrigado Vem A nossa escola já vai testar O nosso show pronto pra começar Explode a alegria E a esperança hoje está no ar Eu vou zambar Eu vou, eu vou Quero ser feliz O que é que está expondo? O meu sorriso É pra você Beleza Eu vou zambar Derrama no penteal O axé no pão O sal A perfeita é o oixinho E se eu ver A paixa do aê A cana do padeiro É meu lado Do cifins Regrume A cheira de mandingueiro O suor do mangueiro Abra o meu pulo Eu vou, eu vou, eu vou 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 Eu vou, 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 eu vou, eu vou, eu vou Paz ganho do artiço Do vento do velão A praça da matriz A doura do feitiço O velho da mansão São da vizão do nó Tira o plato do quebrado E devada no evódo Caruru, Sarapagel O maluco vai ter o mel A mala ao justiceiro Retupando, inventador Mério, clorido, tambor Fiz a forte no terreiro Eu sou o balaroyê É a ponte sem que se ir lá Na manteiga do vende Eu sou o balaroyê É a ponte sem que se ir lá Na manteiga do vende Eu vou pular Eu vou pular Derrama no canteal O axé de pão e o sal A perfeita é o oixinho E se eu ver A palixa do alheio A carinha do padeiro É o cabelo Nos civis Pedro, a xéria de manteiga O suor do moribê O suor do moribê A bravura do vilão É a lume, a alforia Resultada Na maia carregada De tempero e louça É a capoeira É o que entornou É o que entornou A palma de Guiné É a capoeira É o que entornou A palma de Guiné E não é que o Deus, anjo aqui da beira Faz bem do artiço Doendo, compelou, abraça, tá na vez Adorando o feitiço Operando a nação, samba que desatudou Tira o palco do quebrado e derrota no evó Caruru, sarapa, tel, homo, louco, bater o mel Amala ao justiceiro Preto quando enfrentador Fere o goi do tambor Fiz a porta do quebrado Deixou o palar, laroyê É a ponte sem que se ir lá na montinha do dedão Deixou o palar, laroyê É a ponte sem que se ir lá na montinha do dedão Deixou o palar, reclama no canteão Terrando o dedão na sacuca Deixou o palar, reclama no canteão Deixou o palar, reclama no canteão O arranco do engenho de Deus Não é delírio, não é felicidade E se a saudade te fez regressar Reimaginando a insanidade Loucura é não saber amar Não é delírio, não é felicidade E se a saudade te fez regressar Reimaginando a insanidade Loucura é não saber amar Me julga Me julga as porquê Se eu tenho o poder de sonhar Nas velas de céu viajar O mundo que é só meu Perdido o caos Descansa a razão Da verdade que aprisiona a criação O aberto, o aberto, o aberto venceu O mediador, livre do aberto, o confessor Cateados, abertos, muros ao chão Ninguém supera a força da imaginação O tempo da arte, mandalas e cores A tela é janela pro infinito No meu universo tão singular Vejo o mundo mais bonito O tempo da arte, mandalas e cores A tela é janela pro infinito No meu universo tão singular Vejo o mundo mais bonito Aventura Aventura A minha vida, na ilusão dessa avenida Se torna real Ouço a batucada ensandecida Na loucura suburbana É carnaval Sonho meu Sonho meu A inclusão Sonho meu Brilhar nesse chão O primor do aviso Que o meu arranco é todo amor Não é delírio, não É felicidade Inicia a saudade Te fez regressar Reimaginando A insanidade Loucura é Não saber amar Não é delírio Não é delírio, não É felicidade Inicia a saudade Te fez regressar Reimaginando A insanidade Loucura é Não saber amar Me julga Me julgas por quê? Se eu tenho o poder de sonhar Nas telas do céu viajar Por um mundo que é só meu Perdido no caos Dispenso a razão A grade que aprisiona a criação O afeto venceu O afeto venceu O medo e a dor Limpe do aperto Cardeados abertos Cardeados abertos Muros ao chão Ninguém supera A força da imaginação No tempo da arte Mandalas em cores A tela é a janela Pro infinito No meu universo Tão cinto lá Fecha o mundo mais bonito A pintura A pintura A pintura ganha vida Na ilusão dessa avenida Se torna real Ouça a barbucada E santecida Na loucura suburbana É carnaval Sonho meu A ilusão Sonho meu Brilhar nesse chão O recorso avistou Que o meu arco É todo amor Não é dele Não é felicidade Inicia a saudade Te fez regressar Reimaginando A insanidade Voltura é Não saber amar Não é dele Não é felicidade Inicia a saudade Te fez regressar Reimaginando A insanidade Loucura é Não saber amar Não é dele Não é felicidade Inicia a saudade Te fez regressar Reimaginando A insanidade Loucura é Não saber amar Me julgaste No ver O show está só começando O arranco é Todo amor Com seu manto azul e branco Olha ela aí Vem de lá de cavacante Pra sacurca aí Com seu manto azul e branco Olha ela aí Vem de lá de cavacante Pra sacurca aí Segura o povo de cavacante Alô comunidade Lá do morro vi o sol em primavera Onde o trem desse quimeras trabalha a realidade Lá por ruta que aprendi desde menino Talvez elas é perigo E pro centro da cidade Perdi meu coração nas engrenagens E no fim dessa viagem Baldeada de ilusão Marquei o ponto Mas rasguei minha carteira Pra mais gente brasileira É tempo de revolução A voz de um país O povo na rua Nossa luta continua Fazendo escola Reflete Paris O vermelho da flor Dignidade Não é escola A voz de um país O povo na rua Nossa luta continua Fazendo escola Reflete Paris O vermelho da flor Dignidade Não é escola Da terra as caldões As capitais Pacharara nunca mais Desde um sonho retirante E lá na seca O candambo construiu O coração do Brasil Pra pulsar bem mais distante Da moça Enfrenta os canhões Gremiado de bravura Movimento sindical Pra cobrar a ditadura Vem cantar meu carnaval Manifesto de coragem Não é a gente Não é a gente Tamanho que carrega no braço Seu filho Carrega também uma caixa na mão Pra cobrar a libertação Não é role não Não é role não Desclar a fantasia Vem brilhar meu barracão Não é role não Não é role não Desclar a fantasia Vem brilhar meu barracão Eu sou a fuma que o tempo não desfaz Vou sair um bate e cortei meus carnavais Enquanto acerta alegoria o povo chora Aqui dentro da folia Só em cima da hora Eu sou a fuma que o tempo não desfaz Vou sair um bate e cortei meus carnavais Enquanto acerta alegoria o povo chora Aqui dentro da folia Só em cima da hora Tá no morro e o sol em primavera Tudo tem desse que meras Trabalhar minha vida A puta que aprendi desde menino Ao vencer as é ferido E pro centro da cidade Perdi meu coração nas engrenagens E no fim dessa viagem Balteada de ilusão Marquei o ponto Mas já quei minha carteira Pra pra gente É tempo de revolução A voz de um país E o povo na rua Nossa luta continua Fazendo esbola Reflete Paris O vermelho da flor Divinidade não esbola A voz de um país E o povo na rua Nossa luta continua Fazendo esbola Reflete Paris O vermelho da flor Divinidade não esbola O vermelho da flor Divinidade não esbola Da terra as caldãs As capitais Malgarara nunca mais Fez um sonho retirante E lá na seca O cantambo construiu O coração do Brasil Pra voçar bem mais distante Da força Emprego os ganhores Gremiado de procura Movimento sindical Pra dobrar a ditadura Vem cantar meu carnaval Manifesto de coragem Imagem Da mãe que carrega no braço Seu filho Carrega também uma caixa na mão Da boca na libertação Não é mole não Não é mole não Desclarar a fantasia Vem brilhar meu barracão Não é mole não Não é mole não Desclarar a fantasia Vem brilhar meu barracão Eu sou burra que o tempo não desfaz Força nenhuma de poder Meus carnavais E quando acerta a memoria O povo chora Daqui dentro da folia Só em cima da hora Eu sou burra que o tempo não desfaz Força nenhuma de poder Meus carnavais E quando acerta a memoria O povo chora Daqui dentro da folia Só em cima da hora Lá do morro Que o sol e primavera O bicho tá solto O sereno vem aí A poeira vai subir Coração vai balançar A jacar e o leão Sobre a luz do pavilhão A cruja faz pensar O sereno vem aí O sereno vem aí A poeira vai subir Coração vai balançar A jacar e o leão Sobre a luz do pavilhão A cruja faz pensar A jantar A jantar A jantar 100% seremos de campo grande Coruja da Sul-Oeste Nós a festa seremos Lembraninha tem festagem O poder do Orixá Olha a matamba, olha a matamba Bota a saída em verdade O sereno é meu vulgar Olha o samba, olha o samba Lembraninha tem festagem O poder do Orixá Olha a matamba, olha a matamba Bota a saída em verdade O sereno é meu vulgar Olha o samba, olha o samba Brilhou Brilhou O grande raio no clarão O bambuzão em profusão Iniciou o seu balançar Aí ele está em cada fundamento Da corboleta solta ao vento Ao pé e o culto de baba Pobre magia na terra Espada e defesa na guerra Chama que acende o amor Pobre serão seus filhos Que nunca perdem o brilho Nem seu jeito serão Chama que acende o brilho Pobre serão seus filhos Pobre serão seus filhos Pobre serão seus filhos Pobre serão seus filhos As pedras ancestrais O forte da navalha Que apontou no cais O cais da berrata Até o altar da chanta Um banho de água de cheiro Em 4 de dezembro O Cristo te cantou Na baixa do sábado O barrete meloiá Santa Barbara chegou E a bolsa Vem cantar nesse motor O caravana chegou É da reta e meloiá Vem seu louvor A coruja canta Lentania tem fechade O poder do orixá Olhava-tamba, olhava-tamba Rodaça em liberdade, o sereno é meu prongar Olhava-tamba, olhava-tamba Pedrânia, tempestade, o poder do orixá Olhava-tamba, olhava-tamba Rodaça em liberdade, o sereno é meu prongar Olhava-tamba, olhava-tamba Brilhou, brilhou Do grande raio, o laranjo No barbozal em profissão Iniciou o seu balanço A meia está em casa, fundamento Acabou com medo, passou mal perto Ao velho, tudo de barba Fogo e magia na terra, espada e defesa na guerra Chama que aceite o amor Como serão seus filhos que nunca perdem o brilho E em seu jeito sedutor Chango, eu sou o bom, oxa de ouro No barra, vento, o seu axé E o bicho mais feroz que se abriu em flor É irão sair e barrer Chango, eu sou o bom, oxa de ouro No barra, vento, o seu axé E o bicho mais feroz que se abriu em flor É irão sair e barrer E a coruja, eu sou o bom, oxa de ouro E a coruja, encantar o seu amor E o santa agora chegou, reparei de meloiá Em seu louvor, a coruja canta Entraria a tempestade, o poder do orixá Olha a batamba, olha a batamba Roda a saia em verdade O sereno é meu com bar Olha o samba, olha o samba Deixa a minha tempestade, o poder do orixá Olha a batamba, olha a batamba Roda a saia em verdade, o sereno é meu com bar Olha o samba, olha o samba Olha o samba, olha o samba Brilhou, o grande raio clarão Sim Muito respeito, que a minha escola vai passar É essa parte que me emociona, gente Vem comigo, Maricá Chega brincando, barqueria Vim, União de Maricá É a União de Maricá A luta continua, meu povo Vamos lá, gente Pois é Escrevendo a luz de velas, operário da canção Construindo a poesia, que edifica o coração É a cor, o poder, com orgulho de falar Maricá é meu país, meu país Canta Maricá Escrevendo a luz de velas, operário da canção Construindo a poesia, que edifica o coração É o povo, o poder, com orgulho de falar Maricá é meu país, meu país Mequinho Mequinho, batinho, batapulto Sou muito mais liso Posso ser o que quiser Talento, pé, descalço, todo mundo Todos que nos cuidam Ter que irá forte de pé No meu barraco, no chanqueiro, educação Saúde, boa prosa, o prato de feijão Progresso é feito pelos meus iguais Você sabe quem é quem, quando vem os temporais Logo eu, de viola e bandoleira Entre tantas saideiras, com o meu sorriso aberto Logo eu, filho da suplicidade Faço da comunidade um paraíso cedo Logo eu, de viola e bandoleira Entre tantas saideiras, com o meu sorriso aberto Logo eu, filho da suplicidade Faço da comunidade um paraíso cedo Ganhei esse papel Ganhei esse papel Um sonho rebel Não ser mais um problema social, meu irmão Pra ganhar o pão Concurso meu destino Nos versos do reverso, o mundo tão Iluminados pela lua de ouro Nós somos muitos, mas não somos qualquer um Do esperançado, o menestrel Vai, meu desejo que viu Sou eu, mais um Guará desse Brasil O amor cresceu pelos Guará desse Brasil Recebi, cantando, cantando! Escrevendo a luz de velas Operário da canção Construindo a poesia Que edifica o coração É o povo, o poder Com orgulho de falar Maricá é meu país Meu país é Maricá Estrevendo a luz de velas Operário da canção Construindo a poesia Que edifica o coração É o povo, o poder Com orgulho de falar Maricá é meu país Meu país é Maricá Neguinho, vadio Neguinho, vadio, vagabundo Cantando, meu povo Posso ser o que quiser Vamos lá, união de maricá Maricá é descalço, pobre mundo Todos que me excomungaram Tem que ir a pão de dizer Meu barraco, meu barraco No meu barraco Do chefe de educação Saúde, boa prosa Um prato de feijão Progresso é feito É o céu de paz Você sabe quem é quem Quando tem o seu pai Logo eu De viola e bandoleira Entre tantas saideiras Com o meu sorriso aberto Logo eu Filho da simplicidade Faço da comunidade Um paraíso certo Logo eu Logo eu De viola e bandoleira Entre tantas saideiras Com o meu sorriso aberto Logo eu Filho da simplicidade Faço da comunidade Um paraíso certo Caneta e papel Caneta e papel, um sonho de fé Não ser mais um problema social, meu irmão Pra ganhar o pão, confus meu destino Nos versos do reverso, o mundo gão Iluminados pela lua de ovo Nós somos muitos, mas não somos qualquer um No esperançado, o ministério Pai, meu desejo, o pedril Sou eu, mais um, para esse Brasil O amor, mais um, para esse Brasil Escrevendo a luz de velas, operário da canção Construindo a poesia, que edifica o coração É o povo no poder, com orgulho de falar Maricá é meu país, meu país é Maricá Escrevendo a luz de velas, operário da canção Construindo a poesia, que edifica o coração É o povo no poder, com orgulho de falar Maricá é meu país, meu país é Maricá Maricá é o país, meu país, meu país é Maricá Que coisa linda! Tá chegando a hora de Maricá escrever a sua história na Marquê de Sapucaí Vamos que vamos, região dos lados! Muito respeito! Que a nossa escola vai passar, sabe por quê? Sabe por quê? Essa parte que me emociona Se eu pudesse, eu pintaria o mundo De rosa, amarelo e branco Só pra conquistar seu coração Quem é sua beladeira? O burro azul E a coisa mais linda de se ver É o melhor Alô, meu complexo do Acari Amarelinho! É puro chá! Meu furo! É o leão do Parque Acari É o leão do Parque Amarelinho! É o maior tesouro! É o leão do Parque Amarelinho! É o leão do Parque Amarelinho! É o brilho! O brilho! É a resistência do Carnaval de Salvador Mas desce, desce a ladeira do puro sul Abençoado por manhã da Chico Lu Em todo canto sideral Cinquenta anos de legado cultural Ei, Deusado é a lua É noite da beleza negra O Rio de Janeiro, eu sou do amor O orgulho de vovô Que bloco é esse? Tendo de se ver Não me pegue não, deixe eu continuar Canta barco é cair Meu maior tesouro Sente o ar do pavilhão É ouro, vem no toque me deixar Hoje vai ter Chile A homenagem a o bloco é R Canta barco é cair Meu maior tesouro Sente o ar do pavilhão É ouro, vem no toque me deixar Hoje vai ter Chile Pra homenagem a o bloco é R E o brilho O brilho do ar africano Ilumina a brancura da paz Na Sagrada Bahia Nação efeira Dos ancestrais E virtude, joia do saber A visão do bem querer A liberdade Por igualdade Outro ar de um mil Brasil, primeiro bloco Apro do Brasil O mais belo dos velos Tem o seu valor É a existência Do carnaval de Salvador Ajeita o velho Ajeita o velho Rasta a falha As tranças vão bailar E veste a bata Colorida pra lutar Senza lá de baldeiro Carregada de axé Firmou o ponto pros motos Afei Ajeita o velho Rasta a falha As tranças vão bailar E veste a bata Colorida pra lutar Senza lá de baldeiro Carregada de axé Firmou o ponto pros motos A fé Oh, mas desce Desce a ladeira Do coro sul Abençoado O banho das de louco Envolta pro sideral Cinquenta anos De mercado cultural Ajeita o velho Vai beber Deusado é balu É noite Da beleza negra Do Rio de Janeiro Que é solo pro amor Pro orgulho de vovô Que bloco é esse Lindo de se ver Não me pegue não Não me pegue Deixa eu me te ver Meia maior tesouro Sem tilaga pavilhão É ouro Vem no toque de Jexá Hoje vai ter xerê Para homenagear O bloco é ali Canta pra lutar Meia maior tesouro Sem tilaga pavilhão É ouro Vem no toque de Jexá Hoje vai ter xerê Para homenagear O bloco é ali Para homenagear O bloco é ali 50 anos de luta e resistência É o som do bem, Acari Gostou do vídeo? Quer contribuir com o canal? Envie um pix com qualquer valor Para o e-mail Bruno Rezende Sambas Arroba gmail.com Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí